E aí, velho, só de boa? Tá filmando? Filmano. Tá filmando boa, tá de boa. E aí, irmão? Filma aí, filma aí. E aí, velho, tá lá, filma aí, irmão. Aqui, ó, aqui, ó. Achou, 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 achou. Tá esquentando a janta nossa, hein, irmão? Estragou, estragou, vou pôr a veneno, senhorzinho. Depois da sargadinha aí, tomar os lanches. E não suou, hein? É, ó, a comida aí, ó. Aí sim, velho. Ô, faz lanche aí, ó. Sai fora. Ó, sai fora, velho.